Um, vai, vai! Se a vida gasta em você, te faz de pano de chão Fica tranquilo porque nada é em vão E o que se tem a fazer é relaxar e beber Tocar uma ideia com os amigos Beijer, gastar a onda do céu E o dinheiro e mandar Lembra sempre de agradecer O futuro vai virar passado no futuro E essa vida não se leva a nada Felicidade é a entidade Olhando o mar E a gravidade não te pede de voar Perto de toda positividade A onda boa se propaga no ar A onda boa se divertir, lançar mais uma tatu Manda os problemas em geral Vou me largar no sofá Tomar um mate de limão Lembrando um pouco e chego a alguma conclusão Que conclusão é essa? Nada Não brilha mais que a vibe da sua alma Bem o amor superam tudo E quando o sol invade os olhos É só pra te lembrar Que o bom da vida não tem preço É hora de acordar Felicidade é o fim de tarde Olhando o mar E a gravidade não te pede de voar Perto de toda positividade A onda boa se propaga no ar E a gravidade não te pede de voar